O empate comprometedor de Portugal neste segundo jogo da fase de grupos do Euro 2020 era fundamental para Portugal não perder diante dos germânicos. Depois desse empate entre a Hungria e a França, que deixa tudo em aberto neste grupo, a vitória daria uma qualificação automática para a próxima fase. O empate deixaria Portugal numa boa posição para o confirmar já no último jogo frente à França. A verdade é que a Alemanha dominou do início ao fim esta partida, com raras exceções, raros momentos em que Portugal conseguiu contrariar esse domínio. O golo surgiu para Portugal, o primeiro golo contra a corrente do jogo, um excelente contra-ataque com Bernardo Silva a descobrir Diogo Jota, que tem para mim a melhor responsabilidade positiva no golo. O timing com que liberta para Cristiano Ronaldo é perfeito e permite o 1-0, inesperado para quem estava a ver o que estava a acontecer no jogo. A verdade é que a Alemanha profiou no seu ataque muito móvel, tecnicamente com muitas soluções, e iam-se acumulando as oportunidades para os alemães, que tinham em Gossens uma fonte de perigo inesgotável, um lateral muito ofensivo, mas que defensivamente raramente comprometeu, ao contrário dos laterais portugueses, com Rafael Guerreiro, mas sobretudo Nelson Semedo, muito mal no capítulo defensivo. A Alemanha chegou à segunda parte a vencer por 2-1, Fernando Santos não corrigiu no mais importante, voltou a apostar em Renato Senches como primeira substituição, e apesar de se notar a diferença de andamento de Renato Senches para os médios que Portugal apresentou na primeira parte, Danilo e sobretudo William Carvalho, muito lento, sem conseguir pegar no jogo com bola e sem bola, a comprometer, a não conseguir fazer as compensações necessárias a nível defensivo, sobretudo aos laterais que tão precisavam de apoio. Portugal acabou por sofrer o terceiro golo cedo na segunda parte, sem que muito justificasse a Alemanha, havia-se uma vantagem de dois golos, sem que justificasse nesta segunda parte, porque na primeira a verdade é que o resultado poderia ter sido muito mais pesado para Portugal. A partir daí os germânicos controlaram muito bem com bola, baixaram um pouco a intensidade, mas mantiveram os níveis de concentração muito elevados, chegaram ao quarto golo, e a partir daí Portugal teve muita dificuldade em conseguir levar algo do jogo, seria sempre muito difícil, André Silva entrou muito tarde, e há jogadores como Pedro Gonçalves, Ruba Neves, que ainda nem calçaram neste europeu, de uma forma, na minha opinião, incompreensível. Veremos este 4 a 2 final, Portugal ainda conseguiu um tento que pode ser importante nas contas finais, tendo em conta que o terceiro lugar pode dar, se ficarmos nos melhores 4, pode dar ainda acesso à próxima fase. Pode ser um golo importante, mas não deixa de ser um resultado muito comprometedor, tendo em conta o último adversário, que é a França, que Portugal tem, e que deveria, sem dúvida, abordar com outra tranquilidade. Veremos o que os comandados de Fernando Santos fazem nesse jogo decisivo, frente aos cavaleses.